Presidente, foi muito festejada a contratação do Rames Rodrigues, mas ele é um jogador veterano, já teve o seu auge, o auge foi há quase 10 anos na Copa de 2014, Alexandre Pato, da mesma maneira, já não está na sua melhor condição física, voltou para o São Paulo. Essas apostas em jogadores veteranos se justificam diante desse cobertor curto? Haja visto o caso do Daniel Alves, que está sangrando o cofre do clube até hoje? Primeiro, Vera, o Rames tem 32 anos, eu não acho ele uma pessoa no estado atual da competição, um cara velho, ele tem muita condição técnica, quem viu o jogo, o último jogo da Colômbia que ele entrou um pouco, alguns jogos que ele entrou um pouco, tem muita condição. Quem viu o pênalti que ele bateu? É, o escorregão, o pênalti é fatalidade, grandes jogadores, Ico Platini perderam pênaltis, não é? Careca, Raí, perdeu dois contra o Corinthians, escudida, existe, acontece, mas é um grande jogador, é um grande jogador. E nós queremos que ele venha. E um detalhe, eu quero enaltecer a diretoria de futebol do São Paulo, que nós contratamos esses jogadores em silêncio, ninguém sabia, não vazou. A coisa mais difícil no futebol é não vazar a contratação do Rames e do Lucas. E o Rames não tinha direito federativo econômico com ninguém, estava livre. Foi uma conversa nossa com o jogador. Então, é claro que é um salário, etc., mas é um jogador que não onerou no sentido de investimento. O Alexandre Pato é um jogador que ficou muito tempo parado, tem um amor, um carinho pelo São Paulo, nós também temos por ele, se recuperou e ele está lá compondo o elenco. Tomara que ainda, contra o Santos, ele fez um belo gol, é um jogador com muita qualidade. Eu acho que ainda é prematuro para fazer um julgamento sobre o Pato, vamos aguardar. Mas Rames e Lucas têm uma qualidade técnica, sim. Não coloquei o Lucas nesse rol. Não, mas eu complemento, porque, Vera, na verdade é o seguinte, eu quero cumprimentar o Belmonte, o Rui, os diretores de futebol, o município, porque foi um trabalho que nós escondemos 60 dias. Isso no futebol é algo impossível e nós conseguimos anunciar o Rames. E o Rames tem treinado bem, está jogando na Colômbia, entrou contra o Flamengo no jogo no Maracanã, que foi a 1, jogou muito bem. Mas outros contratos como o do Daniel Alves não serão feitos? Da época, o Daniel Alves era outra gestão, disseram que tinha um projeto específico. Nós contratamos o Rames e o Luciano dentro de condição orçamentária, nada de projeto, de marketing, etc. Claro, porque o que a gente puder licenciar de produto e fazer dinheiro é outra coisa. Nós não estamos prometendo um projeto para comprar. Eram jogadores livres no mercado, tanto um quanto outro. Eu coloco o Lucas apenas para complementar, que eles chegaram juntos. E era algo que surpreendeu a muita gente. E aí, o bendito sigilo. Porque quando você tem menor condição financeira, se vaza, o concorrente vem e oferece o dobro. E nós fomos muito competentes nisso.